7 e 15, telecos, 2 e 8 horas, energia 8 e meia, vestibulando e hotboom, 9 e 55, 10 horas, programação infantil, 11 e meia, viagem a espanhol, meio-dia, jornal da cultura, 60 minutos, relaxando em português, 1 e 15, vestibulando de novo, 12 e 15, de 5, prédio eletrônico, 2 e meia, programação infantil, 3 e meia horas do filme, esqueceram de mim com macule cooking, 5 e meia, família twist, 6 horas, quebra-cabeça, cocora, coi, castrolote, 7 e meia, turma da cultura e minha vida de cachorro, 8 e meia, horário eleitoral, não, horário político, desculpa, 8 e 35, opinião, fracassada e jornal da cultura, 9 e 40, sessão de segunda, corra que a polícia vem aí, 33 e 2, 0 horas, 14 e 40, roda, viva, Jorge, Sampaio, 0 e 10, 1 e 10, Nutrishark, 1 e meia, madrugada sexy, apenas Terezinha do Piauí e Rio de Janeiro, que foi exibido pela CNT Gazeta e 12 e meia, encerramento, acabou, gente.